Melhores momentos desse clássico da divisão sul da AFC. O Indianapolis Colts visitou o Tennessee Titans, que já começou o jogo com esse retorno do running back Tyge Spears, dando uma boa posição de campo para o ataque do Tennessee Titans nesse primeiro quarto. Os Titans chegam até a red zone, e o quarterback Will Leves entrega a bola para o running back Derek Herring, que avança 22 jardas até a end zone. É a primeira vez em 15 partidas que o Tennessee Titans faz um touchdown no seu primeiro drive do jogo. Mas a resposta do Indianapolis Colts foi imediata. O quarterback Gardner Mitchell encontra o seu recebedor Alec Pearce no fundo da end zone por um belíssimo touchdown de 36 jardas. Tudo igual em Tennessee, 7x7. Depois de um longo drive do Tennessee Titans, o kicker Nick Folk consegue devolver a vantagem para o time da casa. 10x7 Tennessee, ainda no final do primeiro quarto. Os Colts começaram a devagar o segundo quarto, e o quarterback Will Leves não perdoou, conectando com seu melhor recebedor para 27 jardas, DeAndre Hopkins, colocando a equipe muito próxima de mais um touchdown. E foi exatamente isso que aconteceu. Mais uma vez, bola na mão do running back Derek Herring, e mais uma vez, touchdown. O seu segundo do dia. Grande performance do jogador hoje. Ainda no segundo quarto, os Colts conseguem diminuir o placar para 17x13 depois desse field goal de 46 jardas do kicker Matt Gay. Depois de uma campanha de 18 jogadas no Indianapolis Colts, o kicker Matt Gay anota mais um field goal e diminui a vantagem do Tennessee Titans para apenas um ponto. E foi aí que a partida começou a ficar muito complicada para os Titans. Nick Cross bloqueia esse punch que Grant Stewart retorna para a touchdown, fazendo com que o Colts assumisse a liderança da partida pela primeira vez na tarde. Quarto-quarto, bola de novo na mão do Will Leves, mais uma oportunidade dos Titans avançar, mas não é isso que acontece. O Ed Rusher Kiyuri Pace chega no quarterback, forçando a quarta descida e mais um punch. Bem, dizem que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, né? Caiu. De novo, o Colts bloqueia esse field goal e recupera a posse da bola na red zone. Dessa vez, eles não conseguiram um touchdown, mas conseguiram um field goal para ampliar a vantagem mais uma vez. 25x19 para o Indianapolis Colts nesse comecinho de quarto-quarto. Enfim, os Titans acordaram no segundo tempo. Depois de um drive com muitos erros de penalidade por parte do Indianapolis Colts, o quarterback Will Leves consegue encontrar o seu recebedor DeAndre Hopkins para mais uma recepção, dessa vez no fundo da endzone para o touchdown. Depois disso, os Titans só precisavam que o kicker Nick Folk acertasse o ponto extra, mas não foi isso que aconteceu. Ele erra o extra point, deixando o jogo tudo igual, 25x25. E foi assim que acabou, levando a partida para a prorrogação. A bola começou com os Titans, que não conseguiram avançar muito bem, mas bem o suficiente para chutar um field goal. E Nick Folk dessa vez acertou para 45 jardas, deixando o jogo 28x25. O problema foi que o quarterback Garnam Misham veio pronto para essa prorrogação. Logo na sua primeira jogada do overtime, ele encontra o wide receiver Alec Pierce para essa conexão de mais de 40 jardas, deixando os Colts muito próximos da vitória. E é exatamente isso que acontece. Novamente, Garnam Misham encontra o seu recebedor, Michael Pittman, no fundo da endzone, garantindo a vitória para o time visitante. Agora os Colts seguem na segunda posição da divisão com 7 vitórias e 5 derrotas. E os Titans amargam a última colocação com 4 vitórias e 8 derrotas na temporada.